Sejam bem-vindos, cancerianos, cancerianas, como vocês estão, meus amigos e minhas amigas. Espero que bem, espero que muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma previsão no canal. Lembrando, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Quem tiver interesse em fazer uma consulta, fazer o seu mapa astral, ter o seu mapa lido por mim, só entrar em contato pelo 41999-602377. Pessoal, temos o acidente em escorpião, então, cancer, você com um lado mais, digamos, mais ligado ao poder, à magia mesmo, né, do signo d'água, do alimento d'água, as emoções muito poderosas, né, nesse mês de junho. Deixa eu tirar o casaco aqui. É aniversário dele. É, final de junho começa o signo de câncer, né. Então, vocês com esse lado emocional forte, né, e ligado à espiritualidade, olha só, né, o regente Marte aqui, tá na casa 9. Então, alguns de vocês viajando, talvez até por conta do aniversário, né, E uma coisa que aparece aqui é nessa viagem, encontrando uma parceria, seja de negócios, seja afetiva, tá bom? E muita conexão aqui, tá, com a espiritualidade. Dê atenção aos seus sentimentos, tá, ouça eles, né. Claro, a gente tem que agir, tem que usar a razão, mas preste atenção nos seus sentimentos. Mais ainda, né, câncer já, sempre presta atenção nos sentimentos mesmo. Mas olha que o negócio vai estar aguçado agora, tá. Toma um cuidado com gastos da tua poupança, das tuas reservas financeiras, tá. Né. Talvez uma viagem, um estudo, algo ligado à filosofia, né, algo que expanda a tua consciência, vai acontecer. E seria bom se cuidar pra dar uma economizada, né. Faz o que tem que fazer, mas dá uma cuidada. E dá uma cuidada com relação à saúde, tá. Seja o que for uma viagem, o que você tem em mente aí, né, nesse mês de junho. Cuida da tua saúde, se for alguma coisa na natureza, cuidado, atenção, tá. Se for acampar, né, toma cuidado quando for fazer, for escalar, subir as pedras, rio, tudo, tá. Cuida, sempre muita atenção, muito respeito à natureza. Né, respeitar, respeitar que, né, que quando ela quer, né, a gente tem que, tem que respeitar a vida, certo. Então, fica aí a dica. 11 na 10, pra 9, na 5, pra 6, pra 6, pra 6, pra 7, é, os teus ganhos vão vir através das tuas parcerias, né, os teus sócios, teus, é, até teu cônjuge, tua esposa, teu marido, né, vão te ajudar a conseguir os recursos. Os recursos, mesmo os recursos do trabalho vão vir através dessas pessoas, né. A não ser que seja o caso de, que vão vir diretamente dos clientes até você. O regente da 5, tá aqui na própria 5, Saturno, com a Lua ali. Bom, eu vejo um encontro amoroso, né, um encontro amoroso, onde tem sentimento e ao mesmo tempo tem... tem uma certa frieza, mais assim, aquela coisa que dura, sabe. Um namoro que possa durar... Agora, a questão de casa 7 aqui... Olha só, tá pegando a 5, a 9 fazendo... É, tá uma energia boa aí pra relacionamento, tá, especialmente amoroso. Mas também pra sociedade, mas especialmente amoroso. Então, aproveita aí, câncer, esse momento, tá, se... né, se você tem alguém, aproveita pra melhorar a relação, pra ter bons momentos. Aproveita esses bons momentos e, né, e se tem alguém em mente, aproveita pra ver se consegue desenvolver, né. E se não, se abra, pra que... Pra que possa aparecer alguém, porque a energia tá... Tá fluindo legal. É... Caso da 5, tá, pra pra 5... 7, tá na 9... 9, 10, 5... Foi o 16. Pode haver uma separação aí também, tá. Pra alguns... Toma cuidado aí. Em algum momento aí vai ter algum entrave, pelo menos, tá. Então... Fica uma atenção, né. Busca levar as coisas da melhor maneira. E... Na hora que precisar, que surgir o apuro, com relação aos relacionamentos, seja rápido no gatilho. Pra fazer... Pra ter a solução, tá. 4 na 5, muito bom também. Bom... Então, tem essa questão aqui, ó. Que vai pra casa 9, daí aparece outra pessoa. Você vai encontrar alguém. Alguns de vocês vão... Em viagens, em lugares de espiritualidade, em lugares de natureza. Sabe... Numa... Numa montanha... Num... 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 Templo... Vocês vão encontrar alguém. Tá. Pros dois sexos. Masculino, feminino... E os... Que estão entre. Tá. Tá. Porta pro... Pra todo lado. Todos os sentidos. É... Beleza. Pessoal, vamos ficar por aqui. Por último, deixa eu dar um... Ah, é. Deixa eu falar uma coisa. Questão de carreira também. Ó, colheita de bom karma na carreira. Coisa boa na carreira vindo, tá. Alguns de vocês estudando coisas relacionadas à carreira. Fazendo uma... Uma atualização, uma especialização. Tá. Ou ganhando, conseguindo através da carreira. A aprimorar... O seu... O seu estudo. Certo. Beleza. Pessoal, agora... As energias... Né. Do... De relacionamentos. Temos touro... Leão... Touro, leão... Aquário... E peixes. Câncer também. Câncer também. Câncer também. É... Câncer tá forte. Beleza. É... Pra mulherada... Um... 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 Tá bom? No mais, nos vemos até a próxima. Grande beijo e falou!